E aí Eu não sei nem nomear isso aí 99 SBS 99 memes diferentes Tipo o paradoxo do ovo ou a galinha O que veio primeiro? O SBS Ou meme? Não acaba isso, né? Incrível, simplesmente fantástico Espero que vocês estejam bem Bem-vindos ao dia mais aleatório Da sua semana Nosso SBS Perguntas enviadas por vocês Bando de doido Respondida por eu Que também não bato muito bem nas ideias Quem manda suas perguntas? Os links estão aqui na descrição Conheçam a minha lojinha Essa coleção do vídeo aí Ela já saiu de Já saiu de estação De moda, tá bom? É uma nova coleção Tá aqui embaixo Só rolar Você vai ver minha lojinha Conhece aí Comprar uma cabezeta pra mim Dá uma força E bora lá Tirar essas dúvidas Duvidosas Lucas Jorge Durante o arco de Skype No anime Os olhos de Nami da Aiza Parecem em um preto meio Avermelhado No mesmo arco Nenhum outro personagem Tem esse detalhe Será que a Nami tem ligação Com o povo do céu Mesmo? Ou é só defeito da animação? É defeito da animação? Ou um efeito da animação? Lucas É o seguinte Principalmente nesse ponto Tão antigo da obra Tudo que aparecia no anime Não dá pra levar em consideração Atualmente Atualmente No arco do ano A equipe de animação Parece estar trabalhando Com informações Futuras Do que vão acontecer Tá bom? Mas nesse ponto Não considerem Esse excesso de luzes Que aparece no anime Também Tá bom galera? Não dá Apesar de sempre Colocar o Zoro Com aquela explosão Aquilo ali foi um chute Que eles fizeram E realmente chegou o Zoro Tem hack do rei E tudo mais Mas não dá pra tirar Levar em consideração Todas essas coisas Que o anime mostra Eles colocam Muito efeito Muita coisa Que não deveria estar ali Um exemplo bem legal Eu tenho certeza Que Você ou um amigo Você já recebeu Até a figurinha Sobre os olhos Do Mihawk Insama E do Cavendish O mesmo olho Você já recebeu Essa imagem em algum lugar Aquilo é uma coisa Da animação Se você for ver Realmente os olhos De Insama São vermelhos Inclusive o do Mihawk A coloração original Do Mihawk Também é vermelho O olho dele Tá bom? Por que que tem esse olho Muito parecido ali na anime Aquele amarelo Que realmente parece O olho do Mihawk Em todos esses personagens E faz você teorizar Que pode ser algo novo Um olho que você pode Um Sharingan Do mundo de One Piece Esse olho mostra Muita intensidade Você vai ver esse tipo De olhar Bem parecido Na Big Mom No Barba Branca Até em Zunisha Você encontra Esse olhar Muito parecido Com o do Mihawk O anime Ele confunde muito Nessa coisa de tonalidades Cores E explosões de luzes Que acaba adicionando Quem assistiu A exemplo A luta do Zoro Versus Kamazou No anime Parecia que era Uma bomba atômica Que tinha ali Na espada do Zoro Cada golpe Ele explodiu Uma nuque Tá bom? Então nesse ponto Da Nami Respondendo a sua pergunta Ela pode ter alguma coisa Ligada com o povo Ela pode sim Mas olhando narrativamente De ela ter aparecido Do nada Em uma tempestade Porque não ter ligações Com o povo do céu Pode ter A anime pode ter Alguma coisa maior Na sua construção Mas não Por conta De um olhar Feito pelo anime Há mais de 20 anos Atrás Tá bom? Vamos lá O Logos Emissari Como será a voz Do Momonosuke adulto No anime? Será trocada? Já que ele pulou De uma criança Para um adulto E o que eu acharia De ter a voz Do Oden Eu acho que na verdade Você já fez até um acerto Aqui Que vai ser sim A voz do Oden Utilizada por Momonosuke adulto Eu não consigo ver Outra pessoa Para fazer isso Ainda mais se ele Estiver realmente A cara do seu pai Para mim é uma previsão Que você colocou aqui Certeira Pergunto aos meus amigos Também A voz do Momo Será a voz Do Oden Ou será uma voz Completamente Nova Será a voz Do Kaido Pessoa o Kaido E o Momo Pessoa o Mondosuke Rindo Igual o Kaido Num duelo De dragões Seria engraçado Mas se ele rir Igual o Kaido É porque é filho Do Kaido Não tem que ricar A voz do Oden Para mim é a previsão Certeira que você fez Aí Kaio Cesar Se temos a fruta Da bolha Que é capaz De limpar A força do inimigo Isso abre margem Para a fruta Da borracha Ser capaz De apagar Coisas Oda usa Conceitos muito abstratos Às vezes nem frutas Como a da porta que abre uma porta Para uma dimensão entre o espaço O Caio é o seguinte Apesar do Oda utilizar esses conceitos abstratos Em coisas que seriam até simples Como a porta que abre para um espaço Completamente novo A fruta da bolha que limpa a força dos inimigos Ele sempre configura Inicialmente o que o poder faz A fruta do Luffy Por ser da borracha Transformou ele em borracha E ele pode se esticar É o que vimos até esse ponto O conceito dele apagar as coisas Apesar da borracha fazer isso Não foi inserido em nenhum ponto da trama Mas meus amigos O Oda ele vem mudando alguns pontos da trama Aconteceu com a fruta da Shinobu Ao qual o canon que tínhamos Era que se uma fruta Só funciona em objetos Não funciona em humanos Como o caso do Shiki Que levita coisas Mas não levita pessoas Então ele veio e mudou isso Não A da Shinobu funciona em pessoas E em qualquer coisa Entenderam? A fruta da Sugar A exemplo só funcionava em humanos Não vimos ela usando em objetos Para transformar em brinquedos Então o Oda ele pode chegar e falar assim Não Eu acho que eu vou colocar realmente esse poder aí do Luffy Ele apagar as coisas Ele deixar tudo em branco Ele se tornar o mangaka do mundo The One Piece Mas Mas Se atenha ao que já foi mostrado agora Nenhuma fruta Nenhuma Tá bom? Isso inclui chamas azuis Adicionou novas propriedades Na série Nem com despertar E eu sempre bato na tecla Pode mudar isso Tá bom? Mas o despertar Não adiciona novos efeitos Pode acontecer Tá bom galera? Eu tô falando isso Baseado no que já vimos O despertar Altera ambiente Vejam o Katakuri E vejam o Doflamingo Eles fazem a alteração do ambiente O Molt E as linhas do Doff Os fios dele Não tiveram um adicional Nas suas propriedades Como o Luffy No seu despertar Ele vai poder passar a mão E apagar as pessoas Despertar não faz isso Tá bom? Despertar das chamas O que faz? Não dá pra saber Porque não sabemos na verdade Como funciona o despertar da Logia De repente o Oda Ele pode ir muito Pra você se tornar um avatar Como é o caso do Enel Aquela transformação elétrica dele Tá bom? Então o Oda Ele está no momento De One Piece Que eu acho bastante curioso Porque já estamos no final da série Em que ele pode ir pra qualquer lugar E simplesmente ignorar Todas as leis que ele colocou Até esse ponto Augusto VF Por conta das injeções de hormônio Do Ivankov Em Peldal A redução de vida do Luffy Por conta do Gear 2 Também Luffy teve a sua vida Consideravelmente reduzida Acha que por conta disso Luffy irá usar O despertar da fruta dele No Luffy O deixando Imortal? Augusto Essa pergunta Eu já respondi em vários SBS E eu sempre gosto De voltar dela Porque é sempre bom Debatermos Alguns pontos Sobre isso Falando primeiramente Da perda de vida Do Luffy O Gear 2 Pré-Timeskip Consumia a sua vida Assim como o Gear 3 Deixava ele pequenininho Pós-Timeskip O Luffy reduziu isso Então não tem mais Um gasto de vida Quando ele usa Segunda marcha Pode acontecer Talvez na quinta marcha Na engrenagem 5 Realmente alguma coisa Que seja bem prejudicial A sua vida Essa coisa do Ivankov Também tirar Alguns anos Da sua vida É um plot Que parece Que o Oda Ele esqueceu Mas o Oda Ele não esquece as coisas Sabemos disso Nada em uma pista É por acaso E eu acho que Somando essa coisa Do Gear 2 Pre-Timeskip Mais o Ivankov E mais O desfecho Da sua luta Com o Kaido Que pode ser O poder novo Que ele vai utilizar Talvez a sua nova forma Ele vai contrair Talvez a doença Que o Roger teve E aí é onde entra O Chopper A realização do sonho Do Chopper Que é achar A cura de todas As doenças Tá bom? Então eu creio Que esse plot Que o Oda Foi construindo Do Luffy Estar perdendo Tempo de vida É para No final da trama Colocar o Luffy Realmente como uma pessoa Que está ficando doente E pode ser a mesma doença Do Roger Afinal Roger e Luffy Compartilham Praticamente tudo Tudo, tudo Na sua jornada Então É isso Que eu penso A construção Da doença Do Luffy Nesse ponto Agora falando Do Lau Usar o seu despertar Para deixar o Luffy Imortal Acabei de falar que O despertar Não adiciona Propriedades Mas a Opiopinomi É uma fruta Muito Muito A parte Por conta Das coisas Que ela faz Ela é uma fruta Com diversas habilidades Incríveis Talvez a fruta Mais legal De toda a série De One Piece Eu pelo menos Quando vejo o Lau Usando Ron Shambles Eu vibro Eu acho Fantástico Nesse caso Especificamente Já foi dito Que a cirurgia Perene É o poder Dessa fruta E é dita Por ser a fruta Suprema Esse pode ser Despertar Afinal A Opiopinomi É uma fruta Cirúrgica Então não estaria Adicionando Na verdade Uma nova Propriedade No seu despertar Apenas desbloqueando O seu nível Máximo De controle Agora é o seguinte Aqui Ah Vocês perguntam Também sobre Alteração De ambiente É complicado Porque o Rune Em si só Já faz uma alteração Total de ambiente Porque permite O Lau Controlar Contact É muito Cabuloso Aquela fruta Do Lau Verdade A gente pode ficar Horas aqui Falando sobre O que ele pode Fazer com essa fruta Mas vamos lá Ele deixaria o Luffy Imortal? Tem um grande problema Nisso O Luffy Eu tenho toda a certeza Que ele odiaria Se tornar imortal Eu tenho Completa certeza Que não vai acontecer Isso com ele Uma outra possibilidade Que eu já coloquei Em vídeos anteriores É do Luffy Vir a morrer Olha que legal Só que isso aqui Não existe no mangá Tá galera Foi só uma ideia Que eu tirei do nada O Luffy Vira a morrer E o Lau Dar a sua vida Com a cirurgia O ano O Lau O Lau achou um novo propósito Para a vontade dos D Então ele quer ir Para a última ilha Como podemos ver A cirurgia perene Acontecendo Flashback Talvez o Lau Nem vinha utilizar Essa cirurgia perene Talvez um flashback Mostre a pessoa Que recebeu A cirurgia perene Em Samar Rafa de Gomes Zoro pode acabar De fato Matando O Kaido Que pergunta Será que isso Tiraria o brilho Do Luffy Já tivemos Já tivemos Uma inversão De papéis Que aconteceu Exatamente No início Da série Quando o Luffy Salva O Zoro Contra O Morgan Mão de Machado Porque O Luffy Pegou O Helmepo E o Zoro Pegou o Morgan Que era O vilão Central da trama Ali Depois disso Tivemos realmente O Luffy Seguindo essa linha De pegar o vilão E o Zoro O segundo mais forte Entre aspas Ele poderia matar O Kaido Tem várias coisas Que apontam Pra isso Várias Várias coisas Tá galera Só que eu vou colocar Um ponto aqui Pra vocês entenderem Por que várias coisas Apontam pra isso Primeiro temos Ryuma Um homem que Virou um herói Deus da espada Conhecido por Matar um dragão Acima dos céus Da capital das flores Centenas de anos Atrás O Zoro Parece ter alguma ligação Ser descendente Do Ryuma Temos O Shimaru Também Que parecia ser Um espadachim Tanto Muita coisa Assim conectando O Zoro A dar esse golpe Como Eima Que é a espada De Oden A única espada Junto com Ameno A baqueria Fazer dano A causar dano Na pele Da pele Ele já deixou Uma cicatriz A questão Realmente é Ele derrotaria Um Yoko Nesse ponto O Luffy Tem toda aquela coisa Também de falar Que iria derrotar A Big Mon Desde A Ilha dos Homens Peixes Foi meio que Configurado Que seria o Luffy A derrubar A Big Mon Então ficaria assim Kaido Pro Zoro E o Luffy Pegando A Big Mon Eu tenho Sérios problemas Assim com isso Tá bom Sérios problemas mesmo Eu Apesar de ser uma cena Que eu acharia Fantástica E épica Se o Zoro A maioria dos fãs Só os fãs Do Zoro Que não Fãs do Zoro Eu vou te falar Também Mas a maioria Dos fãs Concordam Comigo Seria um pouco Estranho Seria um pouco Demais Um feito Muito grande Pro Zoro Mas olha só Voltando A história Tomaria Eu acho Que faz bastante Sentido Ele partir Sozinho Visto que Aonde paramos Os amigos Dele Pareciam ter Encontrado Felicidade E aonde Ele arrumar Ia ter só Dor Escuridão Abismo Morte Então faz total Sentido Ele deixar Os seus amigos E sair Sem avisar E partir Nessa jornada Para terminar O que ele Começou Mas conhecendo Os seus companheiros Certamente Eles surgiriam Naquele plot Onde o Guts Está sendo derrotado Para ajudar ele Afinal Temos todo O treinamento Da Farnese A Shirk Também Ficando mais forte A Casca Voltando Eu acho Que eles Acabariam Seguindo O Guts Estariam lá Nos momentos Cruciais E finais Só que dessa vez Ele conseguiria Salvar Os seus amigos Obviamente Com todo aquele Plot Porque a besta Das trevas Já disse Para quanto mais Amigos ele juntar Para ele se apegar Bastante Aos amigos dele Porque Quando ela surgisse O banquete Seria iniciado Cigarro de palha Ele gostaria de saber Qual a importância Do número 3 Na história de One Piece Pois o Oda Faz muitas referências A esse número O Zoro tem 3 brincos Carrega 3 espadas O Sanji Tem o San O cenário Que literalmente Se fica 3 E cara A tripulação Outre o monstro Existem 3 classes De economia Existem 3 tipos De haki A cicatriz Do Shanks São 3 cortes O Titi Carrega 3 pistolas E sua Jory Roger Tem 3 crânios Existem 3 Blá blá blás Na verdade A importância Não é o número 3 A importância É o número 4 É por isso Que tem muito Número 3 Aparecendo Na série De One Piece E em qualquer Obra japonesa Porque o número 4 É um número Digamos De azar É um número Ligado a morte Lá no Japão Tá bom? Quem jogou Dark Souls Vou dar um exemplo Bem legal Quem jogou Dark Souls E fez o Final secreto Lá do Lord of Hollows Você tinha que juntar 8 selos Da escuridão Você ganha 3 Depois você ganha 5 Eles não te dão 4 E 4 Nem num jogo Como Dark Souls Eles colocam Então a importância Não é do número 3 A importância É o número 4 Vocês vão ver Repetidamente Isso sempre ligado Rissoka Tem o número 44 Em Hunter x Hunter Por que? Uma clara referência E a morte Um personagem Que está ligado Diretamente a ela Então comecem a reparar Vocês vão ver bastante Isso acontecendo Número 4 Não sendo muito Utilizado em séries E em One Piece Como é uma série shone Voltado para os jovens O uso desse número É quase que um tabu Sério mesmo galera Coisa curiosa Japão É muito legal Rafael Costa Você acha que o Luffy Com seu nível de poder atual Receberia o posto Delmirante Caso ele fosse Da Marinha Rafael Eu inclusive Fez um vídeo Sobre O Dragon Essa semana Bem legal E eu comento Um pouquinho disso A Marinha Ela funciona Um pouquinho Diferente Dos piratas Ao qual Chitibukais São chamados Por conta Da sua recompensa Sua infâmia Ou Yonkua Por conta Dos seus territórios A Marinha Já é mais organizada O Luffy É muito jovem Apesar da força Dele É muito jovem Para se tornar Um almirante Pelo menos No comando Do Kong Que é O comandante Chefe Ele está ligado Diretamente Ao governo Mundial Mas ele que Controla A Tudamar Enquanto O Kong Esteve E está No controle Vemos Somente Pessoas Mais experientes Assumindo O posto De almirante Pode ver Todos os almirantes São Muito Muito Mais velhos O Garp Quando foi oferecido Ele já era Já tinha Seus cabelos Quase ficando Brancos Perto dos seus 50 anos Provavelmente Ou 40 anos Então eu creio Que o Luffy Seria muito jovem Para assumir esse posto Ele poderia alcançar Talvez um vice Almirante Rapidamente Capitão Tudo Mas ele teria que Passar por essas Hierarquias Não adianta você Ter somente Força São claros Seus feitos Mas tem toda Essa hierarquia Que você tem que Galgando degrau Por degrau Eu não acho Que ele conseguiria Se tornar um almirante Nesse ponto E o Kobe Aí é diferente Porque o Kobe Vai acontecer No fim da série Quando vamos ter Diversas mudanças Não só na marinha Mas também No mundo E o Kobe Pode acabar O sonho do Kobe Na verdade É se tornar Almirante Não acho Que ele vai Se tornar um almirante Somente Com 40 50 anos Mas um pouquinho Mais velho Talvez o Oda Faça esse Esse timeskip Esse salto No tempo Para mostrar Eles mais velhos Lutando O Luffy Versus o Kobe O Kobe Já como almirante Bem mais experiente E com o nível De força Que o Garpe Tinha O Lomai Consta Perguntou aqui O seguinte Qual é o maior Pico de poder De toda a série De One Piece Barba Branca Devastando Marin Ford Akainu Destruindo Metade Da face Do homem Mais forte Do mundo Ou Choque Do Barba Branca E do Roger Poderia ser algo Realmente no nível De uma bomba O maior Pico de poder Da série Que já vimos Foi a combinação De golpes Da Big Mom E do Kaido Sem dúvidas Nenhuma Aquela foi O maior Pico de energia Que já vimos A fruta Do Barba Branca Causa aquilo Então é Meio que natural Que a fruta Do Terremoto Causa Devastações Mas É possível Conter isso Vimos acontecendo Em Marin Ford E as pessoas Com outras frutas Conseguiram parar O avanço Do Terremoto Como o Alkiji Congelando As ondas Eles também usaram Rio O Para parar Aquela onda de choque Que o Barba Branca Mandou O Akainu Tem a fruta Mais ofensiva Não é a mais forte Mais ofensiva É aquela Que realmente Pode Passar Praticamente Qualquer tipo De defesa E causar Danos Massivos Mas Falando também De Barba Branca E Roger Ali foi Cabuloso Também Mas não Vimos realmente O choque De poder Daquilo A destruição Que aquilo Pode vir a causar Já com Kaido E Big Mom Foi um ataque Combinado De dois Yonkos Que estavam Bem naquele Ponto Com tudo Aquele que o Zoro Parou Sabe E o Zoro Ele defendeu Esse ataque Ele conseguiu Segurar Não Não Ele segurou Por poucos segundos E se não fosse O Lau O Zoro Tinha evaporado É um feito e tanto Ainda ele ter parado Esse ataque Tá bom Mas é um golpe Indefensável Aquele ali Não dava Para defender Esses dois Yonkos Eles estão No auge De força Eles são A representação Galera Do que o Barba Branca E o Roger Eram no passado É basicamente Isso que o Oda Vem colocando Eles são mais fortes Que esses monstros Não é isso Que eu estou Querendo dizer Estou querendo dizer Que a força atual Que eles demonstram É o que veríamos Com o Barba Branca E o Roger Caso eles estivessem Demonstrando Esses picos De energia Também Então o maior Pico de poder O maior golpe A maior devastação Que se pode causar É a combinação De dois Yonkos Porque já foi estabelecido Que os Imperadores São a maior força Dos mares Pelo lado dos piratas Dois combinados O Zoro é doido Se quebrou tudo Quebrou uns 60 ossos Igual o Lau falou Mas ainda assim É um feito e tanto Foi por alguns segundos Conforme diz na tradução Alguns segundos É meu amigo Tem que ter um hackzinho Bom ali Então dá pra também tirar Esse feito Que o Zoro teve De parar ali Por alguns segundos Pra salvar seus amigos O golpe mais poderoso De toda a série Deu a piece E é isso meus amigos Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Mandem suas perguntas Me sigam lá No Instagram E é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Próximo SBS 100 Talvez um especial Quem sabe Fica ligado Valeu e fui Tchau